Olá, tudo bem? Eu não sou o Paulo Henrique Amorim, não. Eu sou o Sérgio Leone. E estou um pouco resfriado, você me desculpa, a minha voz. E esta semana estive em Brasília. Na verdade, é uns 240 quilômetros de Brasília. Onde eu fui no casamento de um amigo. E lá na Chapada dos Veadeiros, um lugar lindo, maravilhoso. E na volta de lá, eu estava voltando com o pai dele para Brasília e ele me falou do plano 4515. Eu fiquei curioso, falei, ué, seu Alcino, o que é isso? Ele se programou na vida dele para trabalhar 45 dias e folgar 15. O trabalho dele ainda é convencional. Então é tudo uma questão de planejamento. E com essa ferramenta que a gente tem aqui, com marketing de rede, com marketing de afilhados, né? Dessa franquia que eu estou te oferecendo aqui, realmente é possível desenhar esse plano 4515. Para médio prazo, pode começar com 6015, com 9015, né? Até chegar nesse padrão 4515. Olha que maravilha! Trabalhar menos, com mais eficácia, ganhar mais e ter mais tempo livre. Pois é. O trabalho com internet e marketing, com marketing de rede, proporciona isso. São novos modelos de trabalho e onde o importante é ser feliz e realizar os teus sonhos. É isso aí. Então, essa semana eu quero te mostrar algumas fotos lá das cachoeiras, da chapada dos Guimarães, dos veadeiros onde estive lá em Brasília. E é isso aí, gente. Amigo, vamos ser felizes. Você do seu jeito, eu do meu e cada um a sua moda. Mas trabalhar menos, com mais eficiência e é isso. A vida é para ser vivida, não é não? É isso aí. Valeu, um abraço. Até daqui a pouco.